O som é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É o som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom É um som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É um som, é o amor, o sabor do marrom Som, som, som